A Universidade Estadual de Feira de Santana e a Central Única dos Trabalhadores, com o apoio da Petrobras, realizaram na manhã do dia 21 de janeiro o seminário sobre o pré-sal, reunindo cerca de 300 pessoas, entre professores, estudantes e membros de movimentos sociais interessados em debater sobre a exploração e o marco regulatório aplicável às reservas de petróleo presentes na camada de pré-sal. Essa descoberta do pré-sal leva até uma reconfiguração geográfica brasileira, o que eu até tenho pensado que seria uma geografia fantástica, com fronteiras abaixo da linha do oceano. Então isso tudo significa dizer que a Universidade precisa estar a par do que mais importante vai ser feito com essas descobertas. Reestatização da Petrobras, desenvolvimento de novas tecnologias, criação de cursos profissionalizantes, O destino dessa riqueza produzida e a distribuição de renda no Brasil são alguns dos anseios que afligem o povo brasileiro. Nós precisamos que o pré-sal esteja sob o controle do Estado brasileiro, para que o resultado dessa descoberta, o dinheiro que ele vem, desse presente que Deus deu ao povo brasileiro, possa retornar para o seu povo e transformar a vida de milhares e milhões de trabalhadores que têm que viver nas favelas, que falta infraestrutura, falta urbanização, falta tudo. Então a gente tem uma esperança muito grande. Nós vamos fazer uma grande corrente. Os trabalhadores vão às ruas para garantir que o controle do pré-sal fique nas mãos do Estado brasileiro, para que no futuro a gente possa realmente sonhar com a nação mais digna, mais soberana e mais solidária com o seu povo. O pré-sal é um conjunto de reservatórios mais antigos do que a camada de sal. A descoberta de petróleo naquela localidade foi confirmada pela Petrobras em 2007 e em 2008 foi feita a primeira extração. O que se discute aqui neste seminário é um marco regulatório para a produção e extração desse petróleo na camada de pré-sal e em áreas estratégicas. Se for aprovado o novo conceito de marco regulatório no Congresso Nacional, a Petrobras como exploradora terá também o controle desse avanço tecnológico e uma empresa genuinamente brasileira, sem dúvida alguma, priorizará essas relações com o mercado interno. E fruto disso a gente já está verificando a parceria que ela já tem feito com empresas nacionais no desenvolvimento de tecnologia para a camada pós-sal e também para a camada pré-sal. A União e os Estados e municípios também têm trabalhado no sentido de fazer uma melhor distribuição dessa renda para gerar benefícios para toda a população brasileira. A União e os Estados Unidos